Os fontes alegam que a Saga Life cedeu à polícia de Detroit o protótipo de um detetive Android. Embora androides assistentes policiais já existam há 8 anos, este seria o primeiro lugar de uma droga sendo autorizada a participar de uma investigação criminal. Entramos em contato com a Saga Life para o detetive. Mano, olha a roupa que o cara tá usando. O cara tá usando a roupa do lixão, mano. Toda cagada. Meu Deus do céu. Ele tá todo cagado, né? Vamos lá. Tem que dar uma analisada nos bagulhos. Tem que achar esse símbolo aqui. Tenho não, velho. Eu pago com o poder da minha mente, velho. Boy Benji, here for you. Meu Deus. Desculpa, desculpa. Licença. Mas ele falou desculpa. Como que se... Como que... Ah, tá. Pô, não tava funcionando o botão, pô. Já era. Ah, quando o Carl morre, né? O cara lá, ele morre. Tem uns caras que ficam aqui no meio da rua falando dele, tá ligado? Falando que ele morreu, não sei o quê. É. É foda, é foda. Vai. E aqui? Puta, a polícia. Mano, eu espero que não tenha feito muito barulho no fone, mano. Cadê uma balançada aqui? No fone não, no mic. Nessa missão aqui tem uns... Tem como achar uns androides destruídos, tá ligado? Ó. Nossa, o cara tá sem as pernas, mano. É. Foda. Se você achar os três, você libera uns bagulhos na missão, tá ligado? Nada demais. É só uns pontinhos a mais, mano. E aí, mano? Ah, tem que olhar primeiro. Tem que segurar o L1, mano. Bem que dessa vez aqui faz sentido, ela tem um comando maiorzinho, né? Aí... Eu tô com muito medo desses bagulho de mexer o controle e falhar, mano. Sério mesmo. Porque às vezes dá umas falhadas mesmo que dá ódio. Agora também a gente vai ver uma nova função, mano. Nos androides, cara. Os caras... Previsualizam um movimento, tá ligado? Dá pra você escolher uma rota. Aí você vai andando como se fosse aquele bagulho do Connor de você ver o crime, né? Você... Previ... Você, tipo... Retrocede o crime e você sabe o que aconteceu, tá ligado? Aqui é praticamente a mesma coisa, só que você antecipa, né? No caso. Você não... Não vê o que aconteceu antes, né? Você só prevê. Que é bem louco também, mas enfim. Aqui tem mais algum Android num lugar por aqui. Acho que aqui atrás... Eu não lembro. Eu não vou ficar em enrolação, mas deixa eu ver o negócio novo. Ué. Espera. Já era. Cara, isso é muito louco. Na moral, isso aqui é muito foda. Pra uma pessoa, um humano normal fazer isso aí, ele precisa treinar quantos anos de pacu? Uns 37 anos, mais ou menos. Por aí, tá ligado? Ainda bem que o caminho dessa fase aqui é bem intuitivo, tá ligado? Só vai seguindo mesmo e já vai achando tudo. Tem que ficar seguindo um labirinto, tá ligado? Olha. Que cena bonita. Olha lá o... Jericho. Meu Deus. Tenho isso. Não sei por que ele faz cara de esforço, tá ligado? Ele não tá fazendo esforço, tá ligado? Não sei nem por que ele tá fazendo essa cara. Mas o barco é grande, hein, mano. Na moral, olha isso. Sério, olha isso, mano. Nossa, tem a piscada dele. Fica... Travada. É muito estranho isso. Olha isso, mano. Eu acho que eu vou deixar a Thumb com essa imagem, mano. É muito foda essa imagem. Essa imagem aqui, ó. Oh, muito louco. Muito louco. Muito louco. Tchau, tchau. 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 Tchau. Você tem até puxação de saco programado? Galera na CyberLife realmente pensa em tudo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tem uma gotinha de água correndo no ouro do Connery. Tchau, 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 tchau. É, autopista, tchau, tchau, tchau. Ah, disfarçou, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Irracionais, que podem causar ações imprevisíveis. Remoções, então a gente estraga tudo. Os androides não são tão diferentes de nós. Já lidou com divergentes antes? Alguns meses, um divergente ameaçou pular de um telhado com uma garotinha. Eu consegui salvá-lo. Aposto que fez o deverzinho de casa. Sabe tudo o que tem disponível sobre mim? Sei que se graduou como o melhor da classe. Fez seu renome em vários casos e se tornou o tenente mais jovem de Detroit. Sei também que recebeu várias advertências disciplinares nos últimos anos e... Passa muito tempo em paz. Então qual é a conclusão? Acho que trabalhar com um policial, com problemas pessoais, é um grande desafio. Mas adaptar a imprevisibilidade humana é um dos meus fortes. Amigo, olha a zó. Eu já tenho um relatório de um suspeito de divergência. Fica algumas quadras. Deveríamos dar uma olhada. Termine de comer. Vou estar no carro se precisar de mim. Já sou um amiguinho do Henrique. Conor, ficou sem bateria, Neném? Sinto muito. Tinha um relatório para a Cyber Life. Então planeja ficar dentro do elevador? Não. Já estou indo. O que sabemos sobre o cara? Não muito. Só que um vizinho relatou ter ouvido sons estranhos vindos desse andar. Teoricamente o lugar estava vazio, mas o vizinho disse que viu um homem escondendo o... Rapidão. Tem alguém em casa. A polícia de Detroit. Atrás de mim. Certo. E esse símbolo estranho aqui, olha. Que merda é essa? Meu Jesus, que cheiro é esse? Cheiro de bosta de poma, mas simples. Cheiro de merda e de pomba, cara. Acho que viemos aqui à toa. O cara já foi. Achou o que? Eu não sei. Parece um caderno, mas é indecifrável. Preciso de ar fresco. Para o cara não comer e viver com um monte de pomba em casa, realmente, né? Só pode ser um androide. É porque, assim, uma pomba em casa já não ia ter saco, tá? Já ia ter vontade de matar a pomba. RT. RT. Provavelmente são iniciais. Ele botou as iniciais na jaqueta? Isso é o que uma mãe faz na pré-escola. A carteira de motorista é falsa. Legal. A gente não veio aqui à toa. Rupert Travis. Travis. Ai, mano. Esse é sangue azul, meu irmão. O cara falou da pomba ou deu o lamendo sangue? Com pena. Exatamente. R9. Sabe o que significa? R9. Escrito 2.471 vezes. É o mesmo sinal escrito pelo androide do Ortiz no chuveiro. Qual será a obsessão com esse sinal? Parecem labirintos, ou sei lá. Agora se liga. Se não fosse o Connor, não ia ter como achar esse cara, tá ligado? Porque o Connor tem esse hack. Ele vê o que acontece, tá ligado? Ele tem esse hackzão. O cara caiu. É aqui. Livros de papel? Achei que fosse o único cara da cidade a perder. Livros eletrônicos não tem. Foi o maior e-ranking, mas eu não vou te ouvir, não. O que é isso? O que é isso? Olha isso. Se não fosse o Connor, a gente não ia saber que o cara tá aqui. Chegou o papel. Não vemos as páginas amarelando. Você não tem ideia do que eu tô falando, né? Dá licença? Ah, esses pontos de bosta. Tá esperando o quê? Vai atrás! Empolgadão tuinho, Henrique. Que porra. Qual é isso? Cara, essa música é muito boa, velho. Dá pra morrer nessa parte. Ou não é agora, não lembro. Acho que é. Puta merda. Puta merda. Quase que eu apertei triângulo, mano. Sei nem por que eu ia apertar triângulo. Ia matar o Connor. Ei. Como a parte mais arriscada já foi, pelo menos. Já não pode dar merda, menos. Atenção! Mas aí é foda, né? Não tem como. Oh, porra! É muito orgulho, né? Pra pedir, quer dizer, pra pedir desculpa não, pra falar obrigado, né? Pra um androide, olha só. Ah, acho que essa missão é muito boa, tá ligado? Pra enrolar. Quem são vocês? Fugitivos. Fugitivos. Não chegaram a Jericho. Não chegaram a Jericho. Poucos conseguem. Humanos não ligam para nós. E vocês sabiam que só os androides conseguiriam encontrar, não é? Só os nossos semelhantes encontram Jericho. Se você decifraram os sinais, é porque um de nós confiou o bastante para lhe dar o código. Eu entendo como se sente, mas somos mais livres aqui do que toda a sua vida. Eu vim pra Jericho, atrás de esperança. Parece que não é isso que vão encontrar aqui. Está perdido. Assim como o resto de nós. Não pedimos isso. O que nos resta agora é encarar. Foda. Está a salvo aqui. Pode ficar conosco o tempo que for. Vai falar com a Lucy. Talvez ela possa te ajudar. Não dá para falar com o Giraldo, tá ligado? Dá para falar com os caras. Não dá para falar com os caras, né, mano? Oxi. Uma tortada, né? Ouvi que humanos também temem a morte. Você sabe o que acontece depois da morte? Não. Não, eu não sei. Bom, eu logo vou descobrir. Qual é o seu nome? Marcos. Foi bom te conhecer, Marcos. Eu vou dar uma tortura. O que é isso? Uma tortura. Não sei. É nada, mas... É muito estranho isso, cara. Ah, dá pra acender esses latão aqui Não vou ficar acendendo tudo Até que você acende um, os caras vêm pra eles Se eu não me engano, eles começam a conversar Ah, é aqui já Ah, depois acho que dá pra conversar com os caras Tô aqui já, né, vou aproveitar Fogada, mano Senta aí, cara, senta aí Seu bosta, senta aí Me mostra Vou parar do sangramento Ah tá, pensei que ia dar problema na R1 de novo Vai ficar bem aqui feliz se desse problema Deixou um restinho ali, tá desperdiçando Nossa, a cabeça do bicho por dentro é estranha, né mano Por algum motivo ela tem o cabelo do predador Tá ligado Por que ela tem o olho assim? Você tinha tudo e perdeu tudo Você foi pro inferno e agora ele está em você Seu coração é conflituoso Uma parte é sombra, outra parte é luz Ou vai prevalecer Suas escolhas ditarão nosso destino Beleza Falamos com a mãe de Ná aí, agora Não, talvez dá pra fazer o que eu quero Acho que dá ainda Ah é, agora que eu começo a bagulho De explorar, dar uma olhada Não estou mesmo em bom estado, não é? Acho que não, né cara Meu programa de diagnóstico não roda Mas acredito que ele não teria nada de bom a dizer O que aconteceu com você? Eles me amarraram a um carro Acho que eles queriam se divertir Eu não quero ser desligado Não, não quero desligar Por que ele tem um isqueiro guardado no bolso? Há quanto tempo você está aqui? Quatro semanas, três dias, onze horas Quando eu escapei, não tinha onde ir Ah, é só falar um mês? Um dia não era uma das possibilidades Ah, ela é aquela androide lá do... Que a gente viu na missão lá do... Aqui tem muita gente em péssimo estado É assim que os humanos tratam quem desobedece Da delegacia Nos desprezam Era ela Nunca vão aceitar quem somos Quem achou esse lugar? Ninguém sabe mais Seja quem for, o corpo deve estar jogado em algum lugar do navio Se veio atrás de conforto, está no lugar errado Não precisa ser folgada não, mano Olha o QR Code estranho ali, mano Parece um... Parece não, né? Um... Exágua na bagulha Diferente, né? Estranho Vou falar com carinho aqui Eles o descartaram quando não o quiseram mais Ele estava morando na rua quando a gente o trouxe pra cá Eles vão se desligar se a gente não achar um jeito de ajudar Pra ajudar, precisamos de sangue azul e biocomponentes A gente aproveita as peças de quem já desligou Mas sempre falta Então, como eles sobrevivem? Não conseguem Seremos distintos Tem mais alguma coisa pra fazer? Acaba a missão então, velho Simon Eu sei onde encontrar novas peças CyberLife tem armazéns no porto de Detroit Eles têm tudo o que é necessário As docas são protegidas Não dá pra simplesmente entrar lá e pegar Os humanos nunca vão deixar E é por isso que não vamos pedir permissão Não temos nenhuma arma E mesmo que tivéssemos, nenhum de nós sabe lutar Podemos roubar as peças sem ter que lutar Vão acabar matando a gente Talvez Mas é melhor do que ficar parado até desligar Tô com você Acho que vale o risco Certo Estou dentro Esse aí é o mais chato Tá ligado Inclusive até engraçado Vou dar um mini spoiler Mas foda-se O Josh É o mais difícil de você manter Uma boa amizade O Simon é de boa E a North não tem como deixar a amizade ruim Tá ligado Ela Ela Não fica contra você Nunca praticamente Tá ligado Essa missão é bem curtinha É isso, mano Falou